Vamos então a Biana, né? Bora lá! Vestido de retalho enxuvalhado Na mão direita uma bolsa de fuxico Pra pegar as moedinhas que ganha ao falar Cabou arroz, cabou feijão, cabou farinha Cabou café, cabou tudo que eu tinha Biana, passeadeira, caminha pela cidade toda Juntando suas esmolas para ajudar a família inteira Lá vem Biana, andarilha da cidade Perambulando de porta em porta Pedindo suas esmolas Passeadeira, gosta de pastarela Para sempre, pra uma prosa e não se cansa de falar Cabou arroz, cabou feijão, cabou farinha Cabou café, cabou tudo que eu tinha Biana, caminhadeira Passeia pela cidade toda Juntando suas esmolas Para ajudar a família inteira Cabou arroz, cabou feijão, cabou farinha Cabou café, cabou tudo que eu tinha Cabou arroz, cabou feijão, cabou farinha Cabou café, cabou café Cabou café, cabou feijão, cabou farinha Cabou café, cabou tudo que eu tinha Cabou arroz, cabou feijão, cabou farinha Cabou café, cabou feijão, cabou feijão Cabou arroz, feijão, farinha Cabou café, cabou tudo que eu tinha Cabou arroz, feijão, farinha